Ela só com as amigas. Isto foi uma surpresa que lhe fizemos no dia de anos dela. Ah, muito bem. Aqui é nas piscinas municipais de Patanhas. Muito bem, sim, sim, é. E foi bem fixe. Mas, ah, coitada, ela andava com dois dentes no dia de anos dela. Ah, foi. Levou um soco? Não, dois mesmo. Ah, só a Dora? Então, primeiro apareceu a Dora e depois é que pegou o suco? Não, não vou nem soco, não vou soco nenhum. Ah, então foi uma estalada. Não, dor de dente, desapareceu a Dora. Desapareceu. Arrebentou lá, pus dentro. Arrebentou? Arrebentou o dente e saiu lá, pus branco. Pus branco? Sim. Mas mesmo branquinho, não era nada amarelo, nada disso. Às vezes sai um bocado amarelado. Era pus, pronto. Ah, era pus. Mas ela espremeu ou foi alguém que... Não, é que ele saiu, viu. Pô, se uma estalada dessas, pô, vou dar pus. Para! Por que eu não fiz nada?